No Vale do Jequitionha, uma idosa de 75 anos teria sido ameaçada de morte. O suspeito, segundo o boletim de ocorrência, é um vizinho dela. Esse caso aconteceu na área rural de Comercinho. O homem de 68 anos chegou embriagado na residência e os dois teriam discutido, em razão da vítima, estar insatisfeita com a forma de como ele administra a aposentadoria dela. Gritos foram ouvidos e a PM foi acionada. Durante buscas na casa, os militares apreenderam um canivete e três espingardas do tipo polveira. O homem foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil para as demais providências.